Olá meus amigos, meus amigos cantores, instrumentistas, compositores, você que está ligado de alguma forma a esse mundo maravilhoso da nossa boa música sertaneja, eu quero compartilhar com você uma novidade, é o perfil sertanejo, é, imagine um lugar onde você encontra de tudo e encontra todos ligados a esse nosso mundo da música sertaneja, ainda não conhece? Acesse lá então, perfil sertanejo, a gente se vê lá.